Eu estou fazendo esse livro em homenagem a uma japonesa que quer vir conhecer o Brasil. Eu ganhei um livro, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, sobre o Japão. E aquilo me apaixonou e eu quis ir para o Japão de qualquer jeito. Quando eu tinha 31 anos de idade, eu entrei no Japão, por ter visto esse livro, por ter visto um livro sobre o Japão. Fui para o Japão em 94, cheguei lá, deu terremoto de coube. Eu não sabia ler, eu não sabia escrever, eu não sabia nada. Sobre o Japão, só o que eu tinha visto no livro. E eu fui lá e depois eu vi que os japoneses eram tão apaixonados pelo Brasil, tão querendo conhecer o Brasil, que eu fiz esse livro lá em 99, cheguei em 94, em 99, eu já era editor de livro no Japão. Uma pessoa que chegou lá sem saber ler, sem saber escrever, sem saber nada, eu fui editor desse livro. E fez muito sucesso lá no Japão. Também montei uma loja de produtos brasileiros lá. Eu me dei muito bem no Japão. Eu aprendi muita coisa no Japão. A minha carteira no Japão de motorista é uma carteira ouro. Eu tirei uma carteira ouro lá, porque eu me comportei lá no Japão. Eu quis mostrar que o Brasil era um país bom. Lia, se você vir aqui para o Brasil, mostre o que é o teu país, o que é a tua coisa. E muita gente vai se apaixonar e vai lá. Você vai abrir os sonhos de muita gente que já tem esse sonho de conhecer o teu país. Vai ver que vocês são pessoas maravilhosas. Porque, às vezes, a pessoa tem, assim, com essa questão de preconceito contra brasileiro. Gente, eu morei no Japão 25 anos. Nunca sofri preconceito. Amo vocês, japoneses. Amo a cultura de vocês. E o meu sonho ainda é ir lá. Eu tenho netos, tenho filhos. Meu sonho ainda é voltar lá, passear, visitar. E o Brasil também.